Vamos, 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 vamos Ei, quero ver vocês correm hoje, hein? Quero ver a vitória Botar a raça em campo hoje, hein? Vamos! Ei, honra essa camisa hoje, time Vamos jogar! Ei, toca bola, moleiro, sozinho aqui, ó Ei, moleiro, acerta esse passe Boa, moleiro! Tá de brincadeira, cara? Ganha milhões pra comer o leão Pra comer o churrasco, meu Deus Vai, é o primeiro, tá lá Pra jogar bola, não aparece, louco Meu Deus do céu, taca a mesa de força no corpo, olha o tamanho Vamos, time, vamos, time Ei, meu Deus, cara, não consegue terminar a bola Nem contava a marcar, não consegue Tinha no Instagram, caber na regra, tudo certinho Vamos, time, volta Não tem panturrilha, nada Vai aprender a jogar, louco! Vai embora do time, meu! Vamos acertar alguma coisa, time Meu Deus do céu, homem Não consegue fazer nada No Instagram, leão, pra fazer cachê de perguntas Enquetezinha, divulgar os outros Mas pra jogar, nada Pagode, então, na noite é o rei do pagode Pô, vamos jogar, time Que isso? Nossa, vai entrar em campo só zero, hein Que lindo, que bonitinho Vamos ver se joga um bola hoje, né? Tá morrendo esses 10 aí, ó, quero saber Vamos ver se acerta alguma coisa, né? Vamos ver se acerta Toda hora errada Que boa, que boa! Foi, foi, foi Aaaaaaaaaaahhh Boa! Boa! Como é que acertou, cara? Não pode acertar uma bola dessa Não pode ter acertado isso aí É impossível, mano Tem uma bola, mas domina uma, pelo menos, né? Vê se consegue dominar uma! Que bola, que bola! Vai, 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 vai! Impressionante, cara. O que tá acontecendo com esse time, cara? Tá acertando tudo, cara. Não pode, não pode, não pode. Vamos ver o rei da noite, o rei do camarote. Vamos ver se tá jogando alguma coisa. Vamos ver! O que aconteceu com esse time ontem, cara? Onde é que eles foram ontem, cara? Eles tão acertando tudo, cara. Não é possível, cara, não é possível, não. Meu Deus do céu. Vai, boleiro, vai, boleiro, vai, boleiro! Não, boleiro! Mais um gol não, boleiro! Bah, eles querem me deixar louco, cara. Não tô errando nada, hoje tô acertando tudo. Não, é impossível, não. Vou me enlouquecer. Cês querem me enlouquecer? Pô, cara! Mais um gol não, né, time? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá de palhaçada comigo? Tá de palhaçada comigo, né? Só pode entrar de palhaçada. O que fizeram ontem? Cês tão louco, né? Ah, boa! Ótima, ótima! Pega essa camisa e leva embora! Não é calma! Tá louco, o que aconteceu? Cara, a gente ganhou o jogo, o que que é isso, homem? E daí ganhou o bodeiro? Isso que não pode acontecer, cara. Eu pago mensalidade em dia, compro camisa do ano, pago na internet pra falar mal de vocês. E vocês vão e ganham! Como é que eu vou ganhar like lá detonando vocês agora com uma vitória do time? Não é impossível pra mim! Mas como assim, cara? A gente ganhou? É bom pra vocês, mas pra mim é horrível, cara. Como é que eu vou começar a xingar vocês? Não tem como xingar com essa vitória, com essa apresentação de hoje. Sim, que torcedor é esse? Cara, eu sou torcedor e gosto de xingar vocês. Eu tô aqui pra isso, pra humilhar vocês. E vocês vão e ganham. Ah, parabéns, estragou meu dia hoje, moleque. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou desassociar, cansei de vocês. Deu pra vocês. O cara é maluco, cara. Olha, cada um. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Vai baixo a bola, juvenil. E deixar do teu caô, hum. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde... Agora tá aqui. Eu faria que você não ia pegar o... Vou botar aqui, viu? Fica assim com as mãozinhas. Ah, 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 ah.